Uma rosa cor de sangue, cintila em sua mão Baseado numa história real, Joelma foi premiado com o melhor curta-metragem no Festival Mix Brasil 2011, em São Paulo. Tanto no filme como na peça, Fábio Vidal encanta o público. É o banho. Perdoa seu pai, Joel. Ele não fez por maldade não, meu filho. Amanhã vai ser melhor sim. A senhora vai ver. Eu vou conseguir amanhã. Nessa montagem que você e o Edson Bastos escolheram, vocês passeiam por um transteatro, um trancinema, uma experimentação aí, difusão de linguagens também. Como é que você definiria essa montagem? Já tínhamos esse objetivo desde o projeto do espetáculo. É de como no próprio filme que deu origem à cena de teatro de Joelma, essa multiplicidade ou essas facetas várias dessa mulher que nasceu homem, que se transformou em mulher, ela é explicitada de várias maneiras. Joelma tem muitas caras já no filme. Na peça, então, isso já ficou colocado que, além dessa transmutação da imagem de Joelma, das perucas, das roupas, havia também esse trânsito entre essas linguagens, que as que estão mais na frente são o cinema e o teatro, mas também incorrendo na música, na dança e apontando até para o circo dentro da própria encenação de Joelma. Você define, Joelma, como entre o entre-lugar. Que lugar seria esse exatamente? Existe? Não, não. É um não-lugar. É a possibilidade de o tempo inteiro estar se retransformando, de assumir esses rótulos e, na verdade, até de não se acolher ou se prender neles. O tempo inteiro está gerando essa possibilidade que é do humano de não se fixar numa única coisa, de saber que, com as experiências, com os dias, a gente acaba, na verdade, vivendo um processo de auto-revelação e que os rótulos são necessários quando eles nos fortificam, quando eles começam a nos atrapalhar, quando ser aquilo que se impõe, que a gente seja, começa a ser algo que nos faz sofrer. Então, é preciso criar essas novas identidades, esses outros modos de se sentir mais você mesmo. Tem a última frase de Joelma, que ela fala que não importa como cada um nasce, é preciso respeitar o que se é. E acredito que essa seja uma máxima que precisa ser seguida para vivermos de uma forma mais fluida, mais potente, onde cada um consiga assumir, viver suas várias facetas. A peça Joelma faz a apresentação única no próximo dia 18, em Piauú, e fica em cartaz em Salvador, no Teatro do Iquiba, nos dias 24, 26 e 31 de outubro, e encerra a temporada em 1º de novembro. Como transcender essa imposição social que quer determinar sobre os nossos corpos? Como alcançar a transvaloração do corpo para além dos enquadramentos do legítimo e do ilegítimo? É com essa inquietação que encerramos o nosso bate-papo sobre a história dessa Joelma, guerreira, nordestina, corajosa e afirmativa. Aplausos 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 Aplausos